Vamos lá fazer um react então da Ranieri Porra, Ranieri, caralho, vamos pintar essa barba aí, né cara Parecendo até o Nando Mura, porra Até parecendo o The Darkness, porra Vamos jogar junto com o Ranieri, a gente não recebe o game, a gente joga junto com o Ranieri Vamos lá Salve galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Ranieri aqui é nóis Pessoal, nesse vídeo aqui eu trago pra vocês em primeira mão Uma hora da campanha de Halo Infinite A primeira hora inicial Vai sair daqui a dois dias, né Eu resolvi gravar essa play dessa forma Pra mostrar a minha reação perante o jogo Eu queria deixar uma coisa bem real pra vocês Pra que vocês sentissem ali as mesmas coisas que eu estava sentindo na hora de jogar o game O jogo foi liberado pra eu jogar no fim de semana Uma cópia de review Que é uma versão do jogo Que ela é um pouco mais facilitada Pra você poder avançar ali a gameplay Pra você poder mostrar e fazer conteúdo, né Eu só fui saber disso Ranieri jogou no very easy, mané Que isso, Ranieri Nunca pensei que você jogasse no very easy, cara Ah, maluco Se o gamer nacional ver essa parada Mas o que eu gosto do Ranieri É que ele fala a verdade Jogou no easy, jogou no easy Tomando esposas Depois a gente vai ver essa gamertag aí Isso aqui é desculpinha É desculpinha pra começar a campanha no fácil E depois falar assim Não, eu já tô na metade Quando o game começar a pegar Quando o game começar a pegar do meio pro final Ele vai falar assim Não, eu comecei no fácil Não posso mudar Não posso mudar agora Porra, dificuldade Ah, porra, Ranieri Ó Ranieri Pô, o boné dele é maneiro, né Do Xbox, cara Né, maneiro Esse Xbox Boné do Xbox, né Ô, Ranieri Esse boné do Xbox aí Que tu comprou Não tem do Play, não? Estarão Estarão Sobre NDR Tilt Estamos em 98 Não, mas na verdade Quem fala tilt É gamer de verdade Porque quando a gente era lá do Lá pequeno Todo mundo falava tilt Mas tilt, na verdade Se eu não me engano Era Naquelas máquinas de pinball Quando você ficava Quando a tua bolinha ficava presa Tu apertava um botão Que dava tilt, né Era uma porra dessa Aí balançava tudo Aí a parada saia É por isso que eu falava tilt Eu acho, né Tem que ver lá no 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 Edge, né Tem que ver lá no Edge Vai ser essa porra mesmo Mas eu acho que é isso Ó, quando eu era pequeno Eu jogava um Um pinball no PC Que era Pinball Fantasies Que era da DICE Tem noção? Da DICE Que faz o O Battle Doideira, né? Caraca, aconteceu um bagulho Mano, como assim? E trocaram o cara? O cara O cara tá careca Não é aquele cara? Não é aquele cara? O cara tá feião, mano É a cara do Ranieri Tá achando feião, né? É, não tem O cabelo grande Mudaram o cabelo dele Porra, a Microsoft Deixou pra mudar No final No Versão final Os caras mudaram O cabelo do boneco, cara Tá parecendo até o FIFA Caraca, velho O gráfico do jogo É aquilo mesmo Tomou um tombo, cara Porra Maluco É, aquela merda mesmo Tá meio feio, hein, honey Mano, o gráfico em 4K Tá Incrível Ah, agora ele ficou velho Ele tá preso há muito tempo, né? Esse cara que é o ralo, né? Ah, ele tava novo Não é esse cara que é o ralo? Olha o bagulho Como é que é, mano É ele, né? Sinal detectado Sinal detectado Inventilação Alian Sinal detectado Ele é meio Wolverine, né? Parece o Wolverine Ele tá preso nessa nave Há muito tempo Não é um negócio desse É o Endel É o Endel, velho Ah, não O ralo aí, porra Manuco É o Endel que duplou ele É o Endel Que Endel O Endel O Endel Lira Caralho Ela tá de sacanagem, mano Caralho 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 É aquilo mesmo É aquilo mesmo, galera É que eu não tô ouvindo a voz Que eu deixei baixinho Eu vou tentar desligar Caraca É o Endel Bezerra, mano Beleza O Endel Lira Bezerra? É bom estar preparado Por favor Não morra Por favor Não Calma aí Me tira uma dúvida Do ralo Me tira uma dúvida Do ralo É Esses bonecos Ralo Que é tipo assim Todos esses bonecos Que são robô É ralo, não é? Todos os bonecos É ralo Mas aí Me tira uma dúvida Os bonecos ralo Eles são pessoas normais? Ou é robozinho? Que me parece robozinho São super-humanos Mas ele tá morto Não tá? O cara ligou ele Na bateria Porra Ele tem bateria Então São espíritos? Pode ser São super-humanos Mas super-humanos mortos? Isso que eu não entendo Porque ele tava desligado Ali, né? Desligar ele dá tomada A Microsoft Desligou ele Da tomada E ligou só Dez anos depois Ah, eles são Geneticamente Modificados Pelo projeto Spartans Então o projeto Spartans É um projeto Que cria Ralos Entendi Mas aí Esse cara Tu vê que esse cara Ele é metade ralo Por que que Esse colete Que tá com ele Aqui É colete de ralo Esse colete Dele aqui É parte de um ralo E por que Que esse cara Tava mantendo Esse ralo Aqui Em cárcere privado Outra dúvida É parada Porra Sabe o que é foda Os caras botam Assim como se o boneco Fosse grandão Aí quando tu for jogar Se tu chegar do lado Desse cara A câmera vai estar No peito do maluco É foda, né? Quer valer? Quer essa porra? Quer valer? Quem quer valer? Porra, vem cá Quem diabos é esse cara? Esse cara é do jogo anterior, né? Tem esse cara no jogo Ou eles inventaram agora? Não, não O Tiff O Tiff eu sei quem é O Tiff da Mil Grau Tô falando esse cara Que tá Esse cara barbudo Do Wolverine Ah, ninguém sabe Quem ele é Ah, tá Não tem Eu achei a dublagem Merda também A dublagem sempre é merda Cara, a voz Desse boneco Desse robô Em inglês É merda Imagina Dublado Porra, achou Justo aquela arma Merda De todos os ralos Ah lá Não falei O boneco grandão Continua igual Fale aí Pois é Me lembrou Dash Nisso aqui, hein Não dá pra saber Se você tá abaixado Ou em pé Porra Caraca Esse tiro E esses bonequinhos Ok, eu tô Sabe o que que eu acho Quando eu vejo ralo Eu acho que o jogo é uma covardia É uma covardia Você botar um boneco desse tamanho Um brutamonte Desse tamanho Pra bater nesse bichinho Matar esse bichinho Os inimigos são tudo fofinho Boa Olha lá Olha o tamanho dessa caixa, cara Cara, é muito estranho A perspectiva do jogo Ó, o gráfico tá lindo, hein Cara Lembra muito Muito, Dash Muito Essa Esse ventinho É muito Muito tosco, cara Não posso subir aqui, Honey Você é burro, cara Até parece que você não sabe jogar Halo, cara Você não tem lugar pra ir Caralho É muito covarde Esse boneco Ralo, né Eles estão O gráfico tá bonito, hein Tô falando Mano, o gráfico tá bonito Morre Diabo Caralho Olha essa Pô, tá matando a criança De novo A mesma coisa Você tá matando a criança, Honey Para com isso Não é pra matar esse bicho, não, cara Nossa Eles estão morrendo bem Mas zoado, hein Eles estão morrendo bem Mas zoado, hein Caraca O gráfico tá bonito, hein Caralho Não tem nada aqui pra catar Caralho Bora, vamos disso aqui mesmo Vai Tipo assim O que eu tô percebendo do Ranieri É que ele é um cara que gosta de ralo Mano, porra Ih, é o maracão do X Olha o crag Olha o crag Olha o crag Eita, lelê Morre Morreu já É, crag Ainda não foi dessa vez Que você, né Agora eles se mexem Boa Boa Muito bem Muito bem Gostei disso aqui Vamos ver como é que ela é Caramba, essa arma horrível Meu Deus Olha a arma, cara Parece aquele bichinho do Sonic O Knuckles Quando ela é pequena A gente chama de Knuckles É Caraca Olha essa arma Nossa, mas a Needle tá muito mais sinistra agora Ó, quem gosta do X Se inscreve lá no canal do Ranieri O canal dele é maneiríssimo, cara Pô, o ralo é bobão, cara? O rato é dos banidos É bobão? É ser boneco bobão? É assim mesmo? Vocês ouviram? Se mantenham seguros Vejo vocês no chão, Espatas Estamos com você, Grif Vamos acabar É sempre o mesmo inimigo Sempre as mesmas armas É isso? Pois é, eu falei que não ia reproduzir O áudio Acabei reproduzindo Mas não dá nada não Pô, parece que você tá andando Nos mesmos lugares Toda hora, cara Nossa, o áudio tá muito louco, mano Caraca, ele vem com tudo Caraca, mano Doviso que o baltão aguente 10 minutos Eu acho que eu não aguento 10 minutos não, cara Mano, isso é muito bom, mano O cara veio, tu dá o topo Quando ele desmarcar o lugar é igual o do Destiny, velho Porra, Destiny, eu lembro que eu joguei Eu achei uma merda, cara No escudo do boneco tem um furo pra tu acertar ele Porra, essa arma, cara Nossa, mas essa arma é muito ruim Qual o sentido dessa arma existir? Definitivamente tá uma bosta Cara, pra mim, deu Pra mim, deu O que vocês acharam do jogo, cara? Achei bem merda Não vou nem baixar isso Pô, achei bem merda, cara Porra, caralho, não é possível Tipo assim Não é possível com os fãs do ralo Porque quando você tem 15 anos 13 anos Você joga ralo pela primeira vez Você vê os bichinhos Você, beleza Aí, porra, quando você tem 40 Você continuar com os bichinhos Porra, não dá mais, eu acho Tu já tem 40 Não, mas eu tô perto Você joga hatchet Mas hatchet é melhor que isso, cara Porra Tá de brincadeira comparar o hatchet com isso aqui, cara? Porra, isso aqui é uma piada de mau gosto Não, mas eu tô com os bichinhos Obrigado.